Oi gente! Então meus amores, hoje eu estou muito feliz porque graças a Deus eu consegui uma nova aquisição graças a Deus eu consegui comprar minha ring light depois de mais um ano de canal que o meu canal vai fazer dois anos e eu vou mostrar para vocês passo a passo como se monta espero que vocês gostem tá meus amores? então vamos lá, sem mais delongas pegue a pipoca, senta no sofá porque agora vocês vão ver como monta a ring light gente, agora eu vou montar a ring light que eu comprei essa ring light no site da Shopee da Shopee chega super rápido eles entregam tudo direitinho e agora eu vou montar para vocês eu vou tirar aqui desse saquinho o tripé olha só, que legal ele tem 2 metros e 10 de altura aí vocês podem diminuir conforme o seu tamanho claro que eu não sou alta assim eu tenho 1,50m e pouco só que aí vocês regulam eu vou mostrar todo o passo para vocês verem como é eu vou pedir aqui a ajuda da minha assistente porque eu não sei montar ainda não por isso que eu pedi a ajuda da minha irmã então pessoal, vocês regulam aqui para poder abrir aí vocês vão puxando aqui entendeu? vai ficando inteiro todo, né? e depois vocês deixam conforme o tamanho que vocês querem olha só como ficou aí aqui vai levantar mais um pouco porque são 2,10m de altura aí aqui, ó aí roda aqui também tem que rodar para poder levantar eu ainda não estou bem apta para montar mas aos poucos vou aprendendo mais um pouco aí vocês vão fazendo a regulagem olha só aqui vocês podem aumentar também olha como é super alto ó nossa, 2,10m de altura é bem alto mesmo só que não precisa, né pessoal de tudo isso porque eu sou super baixinha então eu vou deixar conforme o meu tamanho aí vocês vão regulando conforme vocês queiram tá bom? olha só que sensacional estou muito feliz com essa nova aquisição e o que eu gostei também foi o preço o preço com preço super camarada que estava por 200 reais e eu comprei por 80 reais já foi um preço super bom eu amei agora eu vou colocar a outra parte olha é assim mesmo que monta então gente nessa caixa vem 3 peças aí vem o primeiro vocês tiram isso aqui ó isso aqui pode desprezar já não serve mais para vocês poder encaixar esse aqui ó é bem que manda encaixando aí depois vamos colocar o anel de led tá? o processo é super fácil olha só aí tem que apertar bem aí aqui tem esse botãozinho aqui que é um regulador aí agora minha irmã está colocando o anel de led o fio é um um bom tamanho tá? enquanto ela monta deixa eu falar uma coisinha para vocês a luz preenche o rosto leds de alta qualidade iluminador de led circular 10 polegadas e temperatura de cor múltipla que são 3 cores aí as cores nós vamos mostrar para vocês passo a passo tá bom? aí tem que regular aqui e apertar tá? para ficar bem firme e vamos colocar também a outra parte que segura o celular e o celular e tem uma parte aqui giratória também vamos colocar ainda que você vai girando o celular conforme você quer se você quer o celular em pé se você quer o celular deitado olha só aqui está o fio ó o fio é um bom tamanho e ela é bíblos pode usar no 110 e no 120 agora vamos colocar a outra parte que coloca o celular gente usar a entrada também do carregador isso gente a imagem fica linda tá? a imagem fica maravilhosamente nós estamos gravando com a ring light da minha sobrinha tá? por isso que está essa cor assim ó maravilhosa plena então gente agora ela vai colocar essa parte aqui tá? onde fica o celular vamos minha assistente olha como ela está fazendo mostre mais de perto para eles verem tem que bosquear aí ó ó para poder pôr tem que apertar bem tá? todo o processo tem que sempre estar apertando bem para ficar bem firme olha só ela está colocando aqui ó aqui é onde vai ficar o celular vocês podem estar colocando conforme você que é aqui ó ele abaixa aí você coloca o celular em pé você faz assim ó tira a mão aí para eles poderem ver ó o celular em pé se vocês quiserem vocês deixam assim e caso vocês não queiram deixar o celular em pé quiser deitado como é o nosso caso para gravar aqui no youtube vocês giram gira aí e coloca assim ó aí ele é flexível ele vai ele pinta conforme vocês queiram deixar o celular tá? agora vamos colocar o celular para vocês verem então agora vamos colocar o celular em pé para vocês verem como coloca e depois vamos colocar deitado é super fácil agora tem que apertar bem tá porque senão pode até cair né ó aí vocês regulam e agora vamos colocar deitado isso isso aí olha só como fica aí agora nós vamos ligar a luz para vocês verem gente como ficou são três cores essa é a branca agora vou mudar para vocês verem a outra cor branca neutro e branca quente olha aí que da hora olha só a diferença gente não é sensacional agora sim os vídeos vão ficar incríveis então gente eu encerro por aqui espero que vocês tenham gostado tá? um beijo no coração de vocês muitíssimo obrigada aos inscritos fiéis aqueles que nos dão uma grande força deixando o seu joinha maroto se inscrevendo no canal deixando aquele comentário maravilhoso um beijo maravilhoso para todos os estrangeiros um beijo maravilhoso para todos vocês que fazem parte dessa família Deus abençoe ricamente a todos vocês meus amores um beijo de luz para vocês e tchau tchau